Judite vai fazer o último pedido, após revelar que é a assassina misteriosa, e isso pode mudar tudo na novela. A governanta do casarão vai falhar ao tentar matar o padre Ramiro, que vai beber o seu próprio veneno como castigo por não cumprir a missão. A vida da morte, ela vai dizer que cometeu os crimes por ordem do espírito de Egídio, e vai cair morta diante de Gabriel, Valentina e Murilo. A identidade da serial killer de Serro Azul será revelada no penúltimo capítulo. Judite vai tentar envenenar o padre Ramiro com uma xícara de chá, mas Gabriel a encontrará no meio do caminho e tentará beber o chá, sem desconfiar de nada. Só que a governanta se assusta e dá um tapa na xícara, que voa longe. Ela discute com o mocinho e sai em seguida. Depois, Gabriel vai até a cozinha e a pressiona por causa do chá. É aí que ela confessa tudo. Seu pai me mandou fazer isso, assim como mandou matar todos vocês. A ideia era matar os sete, mas sobraram dois. Eu fracassei e fui punida por isso. Vai dizer Judite. Valentina vai ouvir a confissão revoltada e vai clamar por justiça. Envenenou cinco pessoas e vem contar uma história absurda para explicar os seus crimes. Não vou descansar enquanto não te ver na cadeia. Vai gritar a madame. Ela já falou que foi punida. Tomou veneno e vai morrer daqui a pouco. Vai comentar Murilo, que vai querer saber por que Egídio mandou matar os guardiões. Judite, então, vai dar a sua justificativa e vai fazer um último pedido antes de cair morta. No dia em que invadiram o casarão, vocês não conseguiram manter o segredo da fonte e tinham que morrer por causa disso. Vai responder a governanta. Esse último pedido é o que pode mudar tudo na novela. Pelo menos, essa é a expectativa do público, de que a água possa ressuscitar todos os guardiões mortos. Mas e aí? Você acha que a água será capaz de ressuscitar Judite e os outros guardiões? Ou a novela vai terminar com eles mortos mesmo? O que você acha? Deixe aí o seu comentário. A sua participação é muito importante. Lembrando que na segunda, dia 20, a estreia Dona do Pedaço. E todos os detalhes dessa nova produção, você também vai acompanhar aqui no seu canal de novelas no YouTube. Para novos vídeos é só se inscrever. E não se esqueça de deixar aí o seu like. Mais uma vez o meu muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!